Atenção, essa é a hora. A Sorria Goiás está pronta para te ajudar. Uma rede de clínicas, atenção, uma rede de clínicas odontológicas completíssima, com corpo clínico de excelente qualidade e com unidades espalhadas por todo o estado, oferecendo aos pacientes o que há de melhor em odontologia. Na Sorria Goiás, você encontra uma estrutura completa, pronta para te atender, da consulta até os exames e o tratamento final, para te deixar com aquele sorriso 100% alinhado, saudável e bonito, claro, né? O que está esperando para ir correndo para lá? Tratamento de qualidade é na Sorria Goiás. E em breve, atenção, vai ter a Sorria Goiás em Trindade, a nova unidade em Trindade, viu? Fica de olho aí. Sorria Goiás, sua saúde começa pela boca. E atenção, no quadro Olho no Olho de hoje, o jornalista Rosenval Ferreira dá a opinião dele sobre algumas ações adotadas nesse período de pandemia, como o uso do termômetro em vários estabelecimentos, por exemplo. Para dizer que alguém é surreal, falso e não vale o que diz, o ditado popular afineta que o sujeito é nota de 3 dólares. Se for de euro, real ou ien, dá na mesma. Não existe. É um engodo. Eu sempre acreditei que certas medidas para conter o coronavírus 19 era isso mesmo, uma nota de 19. Como não sou médico e sequer assistente culandeiro, como se faz sentir alguns gênios da mídia sensionalista, esperei calado, obedecendo aos ditames da legislação. Não foi surpresa saber que estava certo. Exemplo típico é a tal medição de temperatura.